Olá pessoal turma, eu sou Priscila no vídeo de hoje, estamos aqui de volta no GTA San Andreas Para a gente continuar com a nossa série Vamos então fazer coisa secundária que a gente precisa fazer Vamos dar uma adiantada aqui nas escolas de bagulho, né? A gente precisa fazer, a gente já fez de avião, de carro E falta agora a de moto e a de barco Então vamos fazer aqui É mano, meu carro, filha da mãe Olha que caminhão chato do caramba E vamos lá adiantar as paradas tudo Que precisamos fazer para pegar logo esse 100% Não está tão longe assim não, né? De a gente terminar a série na real A história que pega a maior parte da série, né? A campanha principal em si As coisas secundárias não são tantas assim, né? Enfim, vamos lá Vamos fazer aqui a de moto Que é uma das mais chatas na minha opinião Só não é mais chata do que a de avião Mas é chata também Vamos lá Está aqui já disponível Em Las Venturas Do lado do estádio E vamos embora Vamos ver aqui Obtenha 70% Ou mais para passar Mesmo estilo ali da de carro, né? Vamos lá, cara Vamos começar Ok, aqui eu acho que eu vou trocar para o mouse, viu? Vamos ver, gente Eu acho que eu vou trocar para o mouse Vamos ver Mas está dando Vai no teclado, acho que dá Ok, a gente tem 10 segundos O que é tempo suficiente, ó Ali eu vou parar na marquinha Ouro Está vendo? Está vendo que incrível Só nesse mesmo O resto eu vou falhar também Vamos lá Vamos continuar Ok, obtém 70% ou mais A gente tem que acelerar E dar a voltazinha No estilo que a gente fez com o carro Vamos lá Vamos ver se eu vou acertar essa de primeira, hein? Temos 10 segundos 5 Eu acho que vai pegar a prata, sepá É Não vai pegar nada, Priscila Olha aí Que incrível Beleza Segunda tentativa Nada mal, né? Ok Ouro até agora, hein? Ó, a gente tem que levantar A A roda, né? Vamos ver de novo Só para eu ver todos os detalhes Beleza Eu não lembro Todos os passos, né? Faz tempo que eu fiz Ok, acelere Pneio na área dos cones Acelere até a velocidade máxima E depois aperte para baixo Levantar o bico da volta Ah Mas eu só acelerei, jogo Ah Não entendi Eu estou apertando um W Agora foi É, gente Eu acho que eu devia acelerar Até lá embaixo, né? Porque eu sou burra Vamos tentar de novo Aqui foi burrice mesmo Ô, jogo Eu só estou acelerando, velho Eu não estou fazendo nada Eu não vou no carro do final, cara Se eu não tivesse batido Ia ser perfeito Vamos fazer de novo Se eu não tivesse batido Ia ser incrível Olha aí Parabéns, Paite Foi prata Mas está bom, né? Bom, bom não está Mas está bom Beleza A gente precisa agora pular Tranquilo Vamos lá Vamos pular Vamos pular A gente tem que cair lá na área, né? Tranquilo Está da hora Prata Parada Vamos ver qual é É, essa aí é mais É um pouquinho mais, né? É igual a outra que a gente fez Só que eu tenho que empinar para frente É E depois aperto S Ok Ô, jogo Está de sacanagem Porque... É, velho O jogo não está querendo, não Eu só apertei W, mano Deu ruim, gente Esse aqui vai ser um pouquinho Vai ser um pouquinho mais complicado Eu acho Eu não estou nem acreditando Ai, cara Ainda mais Peguei ouro A única vez que eu consegui Chegar aqui Eu estou falando sério Eu peguei ouro É coisa incrível, né? Graças a Deus Nossa, velho Que missão chata Que bagulho ruim de fazer Mas beleza Fizemos, né? Tem que fazer É fazer o quê? Beleza Ouro Tá bom Vamos para o último Eu acho que agora é o último Eu acho Ah, tem que saltar E... Ah É, gente Aqui agora a gente vai passar mais 50 anos para fazer Pula na rampa Ou não Essa moto aqui é melhor para empinar Eu acho Ai, ai É não, viu? Eu acho que eu não vou passar tanto tempo não Essa moto aqui é melhor para empinar a cara do que a outra Empinar não, né? Levantar o pneu de caixa Vocês entenderam? Vamos lá, cara Vai conseguir, hein? Estou sentindo Olha, vai É Não foi agora, né? Porque largou Obviamente Vamos tentar de novo Sempre usando aquela manha de ficar apertando, né? Para cima Para ele ganhar velocidade Eu usei muito isso no outro também, tá? Foi quase Né? Vamos de novo É, foi quase Ah, cara Eu queria fazer tanto isso aqui rápido Eu ia ficar tão feliz É, eu acho que eu não vou fazer não, viu? Mas vamos tentando É complicadinho, cara Tem que pegar um timing certo Peguei É Tá vendo? Na imagem ela mostra que tu tem que Colocar, né? O pneu para trás Primeiro para depois chegar lá próximo Mas Tu empinando só lá Funciona, cara Vocês viram aí, né? Não salto mais longo E GG, cara É Deixa eu colocar aqui, ó É Deixa eu habilitar Na real Desabilitar, no caso Aqui o limitador de frame Do GTA Porque ele fica dando um bug ali Eu descobri só depois Tipo, eu apertava W Ele automaticamente parava, sabe? Então, mouse Aí Então Minha dica É Desabilita, né? O limitador de frame Para fazer essa missão aqui É melhor Fica um pouco mais travado Mas fica melhor Inclusive Vai ficar um pouco mais travado No vídeo por isso Porque não está 60 frames Né? Essa partezinha É E outra coisa Naquela ali que eu fiquei empacada Tu tem que acelerar Usar aquela manha De ficar apertando para cima Ali na setinha Acelerar bastante Pegar muita velocidade Para quando tu chegar Ali na parte do cone Tu aperta para cima Uma vez só Para o CJ ficar levantado E segura o S junto E solta o W É mais fácil de fazer Se tu ficar segurando o W Complica, cara E eu não lembrava disso Fica aí a dica, tá? Depois que eu me toquei nisso Minha vida mudou Então Fizemos aí Né? A autoescola Pegamos ali Ouro em algumas E tal Não precisa pegar ouro em tudo Mas Pegamos em algumas ali NPC fia da mãe Então é isso, cara Eu demorei Muito Para fazer isso aí, tá? Muito Não é tão simples Até tu pegar o time Como eu expliquei para vocês De essas dicas Demora um pouco Usa essas dicas aí Caso tu tenha dificuldade Facilita, cara Mas é difícil Aquelas duas últimas São complicadas mesmo Como eu falei para vocês A autoescola de moto É a pior que tem De todas Tá? Autoescolas aqui do GTA, né? É isso Espero que vocês tenham curtido Terminamos as autoescolas Agora falta o resto Das coisas secundárias Emissões principais A gente continua Na próxima Tchau Deixa aquele like Até a próxima